Olá, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui eu e Lili e também meu usuário, também Bebel, que está operando os comandos do canal de televisão Livestream para mais uma incursão no mundo virtual de Second Life. Bom, eu procurei uma lande, eu queria uma lande que tivesse motivos de revoluções, revolução francesa, revolução rusa, mas eu não encontrei, numa breve pesquisa eu não encontrei. Talvez numa pesquisa mais detalhada, eu encontre. Então o que eu fiz? Eu resolvi vir aqui para Londres Virtual, que é um lugar que eu já tinha vindo há um tempo atrás. Meu usuário inclusive filmou um filme virtual aqui, uma cinema para um festival da London Virtual, há tempos atrás, isso daí eu acho que foi em 2007, se não me engano. Acho que foi em 2007. E para minha surpresa, Londres Virtual continua existindo aqui. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos dar uma passeada de helicóptero para mostrar para vocês. Ao fundo está rolando uma música punk, que é um estilo que surgiu justamente aqui na Inglaterra, se não me engano na década de 70. E na verdade o punk tem um lado revolucionário, porque, aliás o punk é revolucionário, eram garotos desempregados, que criaram gênero, que fez muito sucesso aqui na Inglaterra e depois se radiou para o resto do mundo, na década de 70. Bom, então vamos lá. Lili, acopla em mim aí que nós vamos dar uma circulada para Londres Virtual. Vamos ver se a gente acha o Big Bang. Eu vou virar. O meu usuário Alex, ele vai clicar no meu helicóptero pessoal aqui. Vamos lá Alex, clica aí. Então vamos lá. Agora o Lili. O Lili acoplou e nós vamos voar. Vamos lá. Vamos procurar, gente. Vamos procurar. Olha lá, olha lá. Que visão nós temos? Da Londres Virtual, vista de cima. Ó, é claro que Londres não tem, não tem mar, né? Quer dizer, acho que não tem mar, né? É, por perto, né? Tem o Thameson, né? O Rio Thameson. É, mas aqui em Second Life são tudo ilhas, né? Todos os lugares são ilhas. Então, é por isso que vocês veem o mar ao fundo lá, né? E esse céu que vocês estão vendo é um céu surrealista. Vamos lá, Lili. Vamos descer um pouquinho, está muito alto. Vamos lá. Vamos lá, Lili. Vamos lá, Lili. Vamos lá, Lili. Vocês estão vendo que a cidade... Alô? Alô, minha boca não abre. Minha boca não abre, ó. Não consigo abrir a boca. Eu acho que aqui não dá pra falar. Mas em pensamento eu consigo me comunicar com vocês, né? Né? Eu vou tentar fazer sim com a... Ó. Não é? Então, em pensamento eu consigo me comunicar com vocês. Vamos prosseguir procurando o Big Bang. Vamos lá, Lili. Será que aqui eu já consigo falar? Alô? Bom, os meus lábios não estão se movimentando, parece que os comandos não estão funcionando Eu expliquei, mostra aqui de frente Os comandos não estão funcionando, eu vou ver se eu pouso em algum lugar aqui Para poder falar com vocês Espera aí Alô? Olha, parece que nós achamos o Big Bang Vamos lá no Big Bang, mas eu não consigo rir, eu não consigo fazer nada aqui Então vamos lá, parece que os comandos estão paralisados Vamos lá Lilinho, o que importa é a gente ir no Big Bang Cadê o Big Bang? Tinha aparecido o Big Bang, olha lá o Big Bang Então vamos lá Tinha aparecido o Big Bang Bom, Lilinho Aqui estamos diante do Big Bang Vamos ver se a gente pousa aqui Vamos lá Bom, gente Aparentemente Aparentemente estamos sem os comandos de voz, sem os comandos de expressão facial Deixa eu ver se eu consigo fazer assim Não estamos com os comandos de expressão facial Isso acontece de vez em quando Eu fico bastante antipático, mas tudo bem Chegamos aqui no Big Bang onde queríamos chegar Eu estou me comunicando com vocês Por transmissão de pensamento Tá bom? Então vamos lá Olha só a vista aqui, dá uma olhada Dá uma olhada, Lilinho Essa música de Natal não tem nada a ver com punk Cadê o Lilinho? Você me perdeu, Lilinho Onde você está, Lilinho? Dá um take, Lilinho Vocês viram que sumiu a imagem do Big Bang aqui, né? Sumiu por um segundo, depois retornou e isso acontece É... assim por falta de... como se diz? Falta de banda larga, falta de potência, falta de um monte de coisas, né? Bom, vem comigo Vamos dar uma explorada aqui no Big Bang Oh! Oh meu Deus, tá muito difícil aqui hoje, hein? Olha a vista aqui, Lilinho Dá um... dá um... dá um giro aí Dá um giro, Lilinho Dá um giro naquele lago lá, Lilinho Eu acho que eu já filmei lá O meu usuário Alex já filmou naquele lago lá Dá um... ó... passando por baixo dessa árvore de Natal aí, ó Nós estamos bem longe do Natal e não sei o que a árvore está fazendo aí Já passou uma música de Natal Ó, tinha uns cisnes aí Uns cisnes A última vez que eu filmei Será que eles estão aí ainda? Dá um giro, Lilinho Olha aí o Lilinho dando show, minha gente Dá um giro pelas ruas de Londres Depois você volta aqui Eu tenho um giro pelas ruas de Londres Tinha um ônibus aqui Eu não lembro mais Parece que esse ônibus aqui Não tá mais por aqui não O que é isso? Vai por cima Lili É a noite a five When the desperate folk Travel over Peter's pain It's a hard-knock life And when you finally discover That the faceless many suits Fight musicians off One against each other Na verdade Um clima como Fog Londrina Combinaria mais Com Londres do que com esse céu maluco Aqui né Olha lá Um clima como Fog Londrina Um clima como Fog Londrina O que é isso aqui Lili? Foca aí Carros Helicópteros Parece que eles não carregaram direito né Lili O que é isso aqui? Essa câmera aqui voa pra qualquer lugar né Lili Só que agora eu tô completamente perdido aqui Bom vamos lá Aqui do alto dá pra gente ver onde é que tá o Big Bang Olha lá o Big Bang Queria mostrar todos os lugares da cidade aqui Mas Tô achando melhor voltar pro Big Bang Essa praça aqui já mostramos né ou não Que árvores bonitas E aí E aí hoje parece que a conexão não está muito boa não está carregando quase nada que a imagem está truncada o meu avatar deixou de rir de se expressar olha aqui tem tem uma turma alegre que ele a música só não está de acordo com mas essa turma está dançando uma boa aqui parece que elas não estão com muita roupa na linha mas isso faz parte aqui faz parte da televisão no horário nobre que é que o big brother não vai fazer parte do mundo virtual agora esse cabelo está esquisito que ele não é assim não carregou esse cabelo não carregou direito daqui a pouco ele vai carregar olha aí ó tá vendo agora sim tá carregando agora sim olha lá e aí e aí e aí Pouca gente, né, Lili? Para uma cidade cosmopolita como Londres, né? Muito pouca gente. Bom, voltando agora. Voltando agora para o Big Bang e vamos nos despedir. As condições hoje não são muito boas para a gravação aqui. A próxima vez que a gente é para Londres, eu coloco um Fog Londrino que fica mais apropriado. Bom, vamos lá. Esse aqui é o Big Bang? Não. Olha o Big Bang. Vamos voltar para o Big Bang. Aquela estrutura ali aparentemente vazia, na verdade, é onde eu estava, né? De baixo parece que é invisível, mas por cima é uma rampa. Nem sei se essa rampa existe de verdade. Está vendo a rampa aqui? Dá uma olhada. E eu estou lá dentro. Eu estou lá no canto. Cadê eu? Olha lá, olha lá, gente. Pode ficar aí que eu já te encontrei, Lili. Opa, o que é isso? Sumiu tudo e eu fiquei careca. Bom, deixei para um lugar que vocês podem ver meu rosto. Fica de frente para o... De trás para o sol. Eu fico de frente para o sol, Lili. Agora sim. Lili. Bom, espero que vocês estejam... Me escutando. Deixa eu apontar para vocês aí. Espero que... Vocês aí estejam me escutando. Parabéns, assim, por vocês terem aguentado esse show aqui. Que é... Como se diz? Chaterrimo. Chaterrimo, né? Porque hoje tivemos poucas atrações aqui. Nem eu consegui abrir a boca para falar, né? Isso acontece. Então, só para não ficar nessa chatice aqui o tempo todo, eu vou dançar uma dancinha para vocês aí. Vamos lá, só para divertir um pouquinho. Oh, olha lá. Olha lá. Ó. Só fazendo uma performance para vocês aí. Tchê-tchê-tchã. Tchê-tchê-tchã. Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê. Eu vou ler direito, mas na próxima eu consigo, tá bom? Olha aí. Agora, só agora que parece um rock da pesada e um punk da pesada, né? Podia ter aparecido antes. Então, vamos lá. Bye, bye. Tchau. Eu tô tentando voar e não consigo nem voar. Nem voar. Então, hoje tá difícil aqui, gente. Então, ó. Bye, bye. Seis meses agora para valer, tá? Tchau. Tchau. Tchau.